Gelo combustível ou gelo de fogo é como são chamados os hidratos de metano, que se formam a temperaturas muito baixas, em condições de pressão elevada. São geralmente encontrados em sedimentos do fundo do mar ou sob a camada de solo congelada dos polos. A considerável reserva de gelo combustível no planeta pode se tornar uma fonte promissora de energia alternativa ao petróleo. Considerando que a combustão completa de certa massa de gelo combustível libera uma quantidade de energia, ó a informação, quantidade de energia igual a, aí ele já deu destacadíssimo assim qual é a informação que a gente tem, é igual 7,2 megajoules. Então vamos anotar essa informação, é igual 7,2 megajoules. Antes da gente continuar lendo, vamos pensar o que significa esse megajoules. O prefixo emão, que chama mega, ele é bem comum da gente encontrar, por exemplo, em... Quando a gente vai ver a memória de um celular ou antigamente de um pendrive, acho que hoje em dia já não vemos mais, de uma pasta, de um arquivo, alguma coisa assim, o tamanho dele, né, geralmente tá lá em megabytes. Então é esse mesmo mega. Que não por acaso, é o mesmo mega, é o mesmo irmão que aparece quando a pessoa no Instagram tem um milhão de seguidores. Porque esse M maiúsculo, ele tem justamente essa ideia de ser um milhão. Então quando a gente fala em 7,2 megajoules, a gente tá falando em 7,2 milhões de joules. Então isso a gente poderia reescrever como 7, aí 200 e mais 3 zeros. Então vai ficar, se fosse só os dois zeros, ficaria 7.200, como eu coloquei mais 3 zeros, com 7.200.000 joules. Ok, continuando a leitura, agora eu vou voltar lá pra anunciada. Aí ele fala assim, com essa energia, é correto afirmar que essa energia é capaz de manter aceso um painel de LEDs de potência 2 kW. kW, então a gente tem uma potência de 2 kW, por um intervalo de tempo igual a... Então o tempo é o que a gente quer descobrir, mas de novo a gente tem um prefixo aqui no kW. Lembra que a gente usou no exercício anterior? Kilograma é a mesma coisa que mil gramas, quilômetro é a mesma coisa que mil metros, quilojoules é a mesma coisa que miljoules. Aí kW vai ser a mesma coisa que mil watts, só que são 2 kW, então são 2 mil watts. Muito bem, temos então nossa potência. E aí o tempo é o que a gente quer descobrir. Qual formulinha a gente conhece que tem energia, potência e tempo? A potência é igual a energia dividida por tempo, vou usar a continha ali em cima, deixa eu ir mais pra cá pra não tampar a continha. Então no lugar da potência eu vou colocar o 2 mil, no lugar da energia eu vou colocar o 7 milhões e 200 mil, no lugar do tempo a gente não vai colocar nada porque é isso que a gente quer descobrir. Posso colocar direto nessa fórmula e depois multiplicar em x, ou posso fazer o que eu vou fazer agora, que é colocar o 1 embaixo da potência, que não tinha nada, pra multiplicar em x, aí vai ficar P vezes delta T igual a E, e aí eu vou passar o P dividindo porque eu tenho como se fosse uma nova fórmula, né? Delta T igual a energia dividido por potência. É a mesma fórmula original, só que a gente usou as manipulações matemáticas com as quais a gente está bem acostumado, né? Lá da matemática a gente sabe resolver a equação de primeiro grau, então a gente pode fazer essas manipulações aí pra fazer isso na nossa vida. Posso fazer isso antes ou depois de substituir os valores. Como geralmente a gente faz depois, dessa vez resolvi fazer, só pra ficar diferente. Então no lugar da energia a gente vai colocar 7 milhões e 200 mil, no lugar da potência a gente vai colocar 2 mil. Aí eu tenho 3 zeros embaixo, porém 5 zeros em cima. Então eu não vou poder cortar todos os zeros, eu só posso cortar 3, que é o que eu tenho embaixo. Então eu vou cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Aí a conta que sobrou pra gente fazer é 7.200 dividido por 2. Qual a metade de 7.200? 3.600, muito bem. Isso é a nossa resposta em segundos, que são as unidades de medida no sistema internacional. E aí você olha pra essa alternativa assim, não tem a opção 3.600 segundos. Aí ferrou, errei. Não, tá tudo bem, a gente tem outras possibilidades. A gente já sabe que não é letra B. Não pode ser 144 segundos. Mas pode ser um minuto, pode ser uma hora, pode ser um dia. Vamos transformar então pra outras coisas e aí a gente vai comparando. 3.600 segundos, se eu passar pra minuto eu vou dividir por 60. 3.600 dividido por 60 dá 60 minutos. 60 minutos não é a mesma coisa que um minuto, então a letra A já não pode ser também. Mas 60 minutos é a mesma coisa que uma hora, exatamente. Então a nossa resposta certa é a letra C. E uma hora é bem menos do que um dia, né? Então com certeza não é a letra D. Música 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 Música